ele não vai ter produtividade, aí ele vai ter que fazer polinização artificial, manual. E a polinização artificial, ela não é tão... Não é tão eficiente, você tem alguns fatores negativos, qual? Primeiro, que economicamente para o produtor não é viável que você tem que contratar pessoas para fazer essa polinização manual, que a abelha faz de graça para você, certo? A polinização manual, o fruto não vai ser tão bem desenvolvido como a polinização feita pelas abelhas, por quê? Tem o fator brix, que é o doce, que dá o adocicado, o fator de formação. Então, assim, o que é artificial nunca vai ser tão belo quanto o natural, entendeu? Deus é bom demais, fala, fala aí. Agora, me diga uma coisa, Clacinho. Eu falei no início sobre o inverno, houve muita chuva. O que que isso é bom? Claro que os produtores de uva estão aí revoltados com a chuva, né? É, porque é aquela coisa que a obvia é... A gente é um e detrimento de outro, né? Isso, essa parte agronômica é bem complexa, né? É bem complexa, é verdade. Para uns é muito bem-vindo, para outros não é. Então, assim, não consegue agradar todo mundo. É verdade. Mas o inverno foi bom? Muito bom. A abelha, ela reproduz no inverno também? A abelha faz tudo no inverno. Na verdade, todos os animais, toda a cadeia, ela se reproduz nessa época de chuva. E aí, o número maior de abelhas... O número maior de abelhas... O que é que a abelha... O que é que se subentende na colmeia? O que é que a rainha se subentende? Começou a chover, chover tem plantas, vão florar. Ela imagina o seguinte, vai ter florada, vai ter nécta e vai ter pólen. Ela começa a ovopositar mais, ou seja, começa a reproduzir mais, porque tem entrada de nécta na colônia. Então, ela começa a expandir. Com isso, começam as procriações, que a gente chama de enxaminhação. Então, ela começa a dispersar suas espécies, né. Começa a reproduzir, reproduzir, reproduzir. E aí, você começa a tirar algumas abelhas que já morreram. Começa a minimizar essa... Algumas espécies que estão ameaçadas de extinção.